E aí, pessoal, beleza? O canal XD Unbox na área, né? Estou aqui com um pacote de 5 camisas da loja do Neil Young, né? Que eu comprei com a vendedora Joy, né? A vendedora Joy. Eu nunca tinha comprado com essa vendedora. Até aconselho vocês, se vocês forem comprar na loja do Neil Young, comprar com ela, que ela dá mais atenção, mais que os outros vendedores da loja. E vamos estar abrindo aqui, na verdade eu já abri, né? Vamos estar vendo aqui os detalhes das camisas, né? São 5 camisas de futebol, né? O vendedor declarou aqui no pacote gift, né? 10 dólares, né? E vamos estar vendo a primeira camisa, então, do pacote. Serão vídeos individuais, 5 camisas, 5 vídeos, beleza? Vamos estar aqui com a camisa do Palmeiras, então. Camisa temporada 16-17 do Palmeiras, né? Primeira camisa do Palmeiras no canal. Eu comprei essa no Neil Young, como eu falei. E agora eu peguei uma com a Ellen, né? Que ela vende mais barato. Essa aqui saiu 16 dólares. A Ellen vende por 13. Eu vou estar comparando as duas, né? E pedi uma também da Ellen personalizada com o silk de 3 dólares. O silk que é melhor. Eu quero comparar o silk com a da Joen, no caso. Beleza? Então, vamos aos detalhes dessa camisa aqui. Aqui dentro, escrito Alve Verde, Imponente. Camisa tamanho L, G, né? As medidas vão estar no final do vídeo aí, como conteúdo do vídeo, né? A manga é um verde mais bandeira, né? Um detalhe aqui, ó. Sobre essa lente aqui é um pano branco e um pano vermelho. A camisa tem mudança de cor. Aqui um verde, aqui outro verde. Faz parte tudo do tecido, né? É sublimação, no caso, isso daqui. Aqui do ladinho aqui tá dando pra ver um pouco da costura. Mas não é nada demais. Não é nada demais, não. Silk. Crefisa. Silk bom. Não é igual o da loja, claro. Eu já fui ver essa camisa na loja. É muito mais grosso. Adidas. Bordado. Escudo. Do Palmeiras. Bordado, né? Em volta. Aqui embaixo, né? Climacol. Versão torcedor. Tem... As linhas nas laterais, né? Que é o novo padrão da Adidas. Pra temporada 16 e 17. Etiquetinha. Padrão da AliExpress também. Padrão da Adidas. Tamanho L. Tamanho L. Aqui embaixo da manga. Tem esse tecido furado, como vocês podem ver. Pra entrar a ventilação, né? Área de respiração. Na parte de trás. Nenhuma personalização. É o seu... Principal patrocinador. Crefisa. Silk. Mediano. Não tão grosso. Também não tão... Fio. Né? E mais nada atrás. É isso aí, pessoal. Primeira camisa... Do Palmeiras no canal. Né? Camisa da Loja do Nenhum. Vendedora Joy. Eu vou deixar o WhatsApp dela na descrição do vídeo. Beleza? Primeira camisa... Do pacote de 5. Beleza? Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu curtir aí. Né? Se inscreve no canal. Caso ainda você não seja inscrito. E você vai estar ajudando muito para o crescimento do canal. Beleza? Um abraço pra todos os parceiros. Um abraço pra todos os inscritos, né? É isso aí. Fiquem firmes. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho